Arrependimento de Olegário Mariano Deste amor torturado e sem ventura, resta-me o alívio do arrependimento. O pouco que me deste de ternura, não vale o que te dei de encantamento. Abri para o teu sonho o firmamento, semeei de estrelas tua noite escura. Dei-te alma, exaltação e sentimento, fiz de um bloco de pedra uma criatura. Hoje, ambos à mercê de sorte avessa, se para te esquecer, luto em meu esforço. Manda-me o coração que não te esqueça. Padecemos idêntico suplício. Tu, corroída de pena e de remorso. Eu, com vergonha do meu sacrifício.